Então, passa a chamar o item de número 1, processo 48.500.929.2012.76 e 14.43.2012.55. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, dos conjuntos da referida constitucionária para o período de 2013 a 2016. O diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Começa a leitura a partir do item 6. Tendo em vista aqui do item 1 ao 5, explicando o que significa o processo de revisão, o que diz o contrato de concessão, etc. No dia 4 de setembro de 2012, a SRE encaminhou proposta preliminar de revisão tarifária à CE e ao Conselho de Consumidores da Concessionária. No dia 11 de setembro, ambos trouxeram suas contribuições à proposta preliminar, tendo sido avaliadas e quando pertinentes incorporadas à nota técnica 237, de 18 de setembro da SRE. A SRE, por meio da nota técnica 112, de 17 de setembro, analisou a manifestação da SRE e consolidou a proposta preliminar dos limites de DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Flávio Silveira, representante da SRE. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o doutor Nelson Rubiner, cumprimentando o doutor Nelson Rubiner, cumprimento todos os demais representantes da mesa. Queria registrar a presença também do nosso diretor financeiro, Gers Carreon, diretor financeiro de Relações com Investidores, que eu acompanho ele nessa visita à ANEL aqui, para fazer essa sustentação oral. Bom, embora estejamos tratando de uma proposta preliminar de abertura da audiência pública, mas nós desejamos já fazer um registro da nossa preocupação com o impacto que o terceiro ciclo de revisão tarifária traz para a nossa CE distribuidora, em especial no que diz respeito à nossa receita da distribuidora, a parcela B. Então, olhando os números absolutos, nós podemos ver que temos aí um índice de reposicionamento sinalizado positivo, no entanto, o que nos preocupa diz respeito à parcela B, ali onde nós, na sinalização desta proposta preliminar, nós temos uma redução de receita na parcela B da ordem de 16%. Esses 16%, eles estão basicamente, os 116 milhões ali que retira da capacidade de recuperação da empresa, está representado basicamente, pode passar, Nós temos, nesses 166 milhões, temos 69 milhões que estão impactados pela variação da receita de capital. Pode passar. Basicamente, nós temos aí os ajustes regulatórios do modelo. Então, nós temos uma modificação na UOC, que a gente compreende, faz parte da evolução do modelo e do cenário econômico, e temos também um impacto pela mudança da taxa de depreciação, que aumentou em média dois anos a vida útil dos ativos. Por conta disso, nós temos um impacto de menos de 71 milhões, então, na nossa receita, que representa 69% daquele impacto principal. Pode passar. Também dentro dos ajustes do novo modelo, com a implantação da 367, já tivemos um reflexo de ajuste da base, da ordem de 60 milhões a VNR, calculado já e ajustado na base, que também nos impacta na remuneração de capital em mais 9 milhões, representando aí, então, 69% do principal impacto. E que este não é o ponto, assim, que nós estamos questionando, porque entendemos a adequação do modelo, faz parte da evolução, a empresa vem acompanhando, mas temos um ponto relevante, que é o a seguir, que a gente gostaria de destacar. Pode passar. Dentro do nosso plano de recuperação da empresa, que estamos sinalizando aí para os próximos ciclos, um que nos preocupa é o ajuste que o modelo está trazendo agora para este terceiro ciclo, no que diz respeito a perdas, para a nossa concessão. Pode passar. Temos aí o histórico de perdas da distribuidora, perdas não técnicas e perdas técnicas. Cabe um destaque ali para o segundo ciclo, em 2008, onde nós tivemos um ajuste do método de perdas técnicas, sendo que aqui tivemos uma mudança metodológica, aonde saímos de 832 para 582, obviamente, por diferença, passou para perdas não técnicas a diferença. Obviamente que perdas técnicas, dentro do novo sistema de implantação geoelétrica, que as empresas estão se adequando, e a distribuidora também, a gente tende a cada vez mais buscar uma perda técnica mais exata, e por conta disso, ter uma perda não técnica mais adequada. Pode passar. Para sinalizar a nossa preocupação, a gente traz aqui algumas informações do nosso mercado, que nos coloca em dúvida, em relação inclusive ao benchmark de referência hoje, que é a Coelce, no caso da distribuidora. Nós temos ali uma representação do nosso mercado, onde o primeiro gráfico demonstra que nós temos uma concentração, 62% do nosso mercado está na região metropolitana. Analisando o mercado de perdas da área de concessão, nós temos 67% desse mercado também centrado na área metropolitana, o que diferencia no Rio Grande do Sul a CE distribuidora, em virtude de trabalhar com uma complexidade social que traz uma região metropolitana. Pode passar. Aqui tem mais uma visão também de algo que nos preocupa e que demonstra, que ratifica a nossa preocupação, diz respeito a um cruzamento que fizemos no mapa da criminalidade, que foi divulgado no Rio Grande do Sul, com as nossas substações que têm maior nível de perda. E existiu aí uma lamentável coincidência, em relação às substações que estão com maior nível de perda, por coincidência ou não, estão dentro também da área do mapa de criminalidade. Pode passar. Temos mais aqui uma avaliação. Para confirmar essa constatação, nós fizemos um levantamento das principais ocorrências cuja reclamação de consumidores são interrupções ou interferências na rede em virtude de ligações clandestinas. E o maior volume de reclamações também estão nas mesmas subestações que integram a região de complexidade social da região metropolitana e que representa 70% das reclamações. Pode passar. Aqui temos uma outra visão que demonstra o seguinte, o nosso nível de perdas globais em relação ao mercado da empresa, no primeiro gráfico, na ordem de 19% do período avaliado do triênio. E quando a gente olha o mapa da perda total, o índice da perda total, nós observamos que 42%, acima de 40%, está nessa região de complexidade social da região metropolitana e apresentando um crescimento no último triênio, chegando a 43,9%, representando em relação às perdas totais da distribuidora. Pode passar. Aqui temos uma avaliação também para destacar a diferenciação e a complexidade que temos tido em resolver essa questão de perdas, mais pelo fato da região metropolitana. Nós temos o último censo do IBGE 2010. A gente fez uma relação entre as áreas de complexidade, os domicílios em áreas de complexidade do Rio de Janeiro, saiu uma estatística, onde 4,5% são domicílios que têm problemas, representam os aglomerados que têm problemas de irregularidade. E no caso de Porto Alegre, nós temos também um índice parecido com o Rio de Janeiro, guardadas as proporções. Pode passar. Esses são os resultados que a empresa vem intensificando em termos de ações de combate a perdas, sendo que no último triênio, nós tivemos uma quantidade de aproximadamente 60 mil regularizações para demonstrar as ações que a gente tem feito e que, infelizmente, é incapaz de inverter a inflexão da curva nesse momento. Pode passar. A questão da estrutura, hoje nós estamos operando com 44 empregados dedicados. No triênio, aí tivemos, entre as nossas ações, os custos operacionais dessa estrutura foram aproximadamente 16 milhões. Pode passar. Na questão de medição também, nós temos buscado investir e caminhando para a medição eletrônica. Já estamos com um parque de 300 mil medidores com tecnologia eletrônica. Medição que busca criar dificuldades para irregularidades. Já é um avanço tecnológico no sentido de mitigar a questão das perdas. Pode passar. Inspeções, a partir de 2008, nós fizemos, então, no último triênio, 185 mil inspeções, que resultou naquelas 60 constatações, que foram 48.495 regularizações. Um custo total, incluindo a administrativa, de 30 milhões nesse triênio. Pode passar. No que diz respeito à regularização clandestina, aqui nós estamos intensificando essas ações já a partir de 2009, com o segundo ciclo que possibilitou recursos para isso. É um trabalho muito lento, porque envolve, nós temos aí, esse trabalho que a gente buscou, regularizamos aí 19 comunidades, a gente tem um sistema de agência móvel, onde a gente envolve as lideranças comunitárias, a gente busca trabalhar as informações naquela comunidade para a inclusão social, buscando orientar sobre o uso eficiente da energia, sobre o enquadramento da tarifa social, enfim. Pode passar. Os resultados foram esses, 1.970 unidades regularizadas, no entanto, se constata que 28% já voltaram à situação anterior. Então, aí estamos com apenas 1.422 que permanecem ativos. Pode passar. Diante disso, é a nossa proposta, para finalizar, então. A proposta da ANEL, ela prevê que nós devíamos sair de uma perda regulatória de 12.65, nós estamos chegando a 14.05 no ciclo de 2012, sai de 12.65 com uma trajetória de 1.4, chegando a 8.45 em 2016. Se a gente for comparar com a empresa real, na prática, nós deveríamos sair de 21.45 para 8.45, uma trajetória de 4.33 ao ano, que supera o que orienta os procedimentos regulatórios. Quer dizer, seria inatingível por qualquer benchmark, uma recuperação dessa ao ano. E a nossa proposta regulatória seria aderir à meta proposta pelo regulador de chegar a 8.45, mas em dois ciclos regulatórios, usando uma trajetória de 2%, que seria o limite máximo estabelecido na regulação como adequado, e aí atingiríamos em dois ciclos regulatórios. Ainda assim, nós teríamos que sair de 23.61 na prática para 8.45 com a velocidade de 2.17. Essa é a nossa proposta. Pode passar. Obrigado. Muito obrigado, Procuradoria. Presidente, proposta em contrarrespaldo na Lei 9.4196, especialmente nos artigos 14 e 15, bem como na cláusula 7 do contrato de concessão, e também na fixação dos indicadores de qualidade, no artigo 6 da Lei 8.987.95. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à audiência pública. Mais adiante, no decorrer do voto, quando eu estiver tratando especialmente das perdas, eu falo sobre esse ponto, que na realidade é a grande divergência entre a empresa e a ANEL. E quanto à parcela B, a redução, para todo mundo que tem sofrido enormes reduções, até maior do que a da CE, aí é o principal objetivo do processo de revisão tarifária. Então, não tem muito o que responder no que diz respeito à redução da parcela B, o que tem acontecido com todo mundo. Bom, começando do item 10, o fator X da concessionária é de 1,21%. Mais adiante, vai ser mostrado que o componente T, o fator X, é igual a zero. Significa que nos anos posteriores ao atual, a mudança do fator X só deve ocorrer com a variação na qualidade do serviço. O efeito tarifário médio para os consumidores é de 2,61%, conforme a nota técnica 237 da SRE. E o reposicionamento de tarifário foi calculado de 3,12%, o que significa que a receita requerida é maior do que a receita verificada, o que requer aumento de tarifa. Entradas e saídas financeiras deste, do reajuste passado, significa o efeito médio para o consumidor de 2,61%, como já falei antes. Isso é mostrado também de forma gráfica e a tabela com os efeitos para cada grupo de consumo. O efeito é observado no nível A1, 14,39%, se deve ao impacto e alocação dos custos da rede básica no posto tarifário fora da ponta para esse subgrupo, conforme a transição prevista na resolução 399-2010. Com relação ao A2, a baixa representatividade do mercado cativo deste grupo, proposta deste grupo representa apenas 0,04% da receita da concessionária. Seu grupo A1 também deve ter uma participação pequena. Aí a proposta aqui é a transição, também prevista no regulamento, para que o impacto para esse consumidor não seja tão acentuado. A explicação para o grupo A1 e os efeitos também no baixa tensão. E o caso do fator X já dei a explicação necessária. Também já falei a razão do reposicionamento tarifário ser positivo em 3,12%, a receita requerida maior do que a verificada, o que significa que para reequilibrar a empresa tem que aumentar a tarifa. E a tabela, para mim é a mais importante, que mostra os diversos componentes. A parcela A aumenta 7,72%. Maior explicação, custo de energia comprada, mas adiante tem um detalhe sobre isso. E a parcela B reduz 6,03%. E a explicação foi dada na sustentação oral. A redução da parcela de capital, depreciação, etc. O item 26, no que se refere aos encargos setoriais, merece destaque as reduções das cotas anuais de RG e CCC. O valor da RG foi calculado provisoriamente a partir do valor reconhecido no reajuste anterior, com a retirada das parcelas referentes ao período de janeiro a outubro de 2011, que haviam sido incluídas em função da não consideração desta no reajuste de 2010, face da previsão de extensão, conforme previsto no ano. Com relação à redução da CCC, se decorre da consideração do custo anual proposto para o exercício de 2012, de R$ 7,75,00, que é bastante inferior aos R$ 15,00, utilizado em 2011. E aqui, o responsável pelo grande impacto positivo, que são os contratos de compra de energia, um aumento considerável no custo de compra de energia, em função da substituição dos contratos de energia velha por energia nova. Primeira linha da tabela, o CCC de energia velha tinha uma participação de mais de R$ 4,5 milhões, e baixou para R$ 3,6 milhões. Isso foi uma redução em termos físicos, apesar do aumento do preço. Mas a de energia nova aumentou bastante, com um preço bem maior. E observe que, no caso da energia velha, já foi considerado os efeitos da resolução 496 de 2012. Aqui vem a grande divergência, por causa de perdas não técnicas. Foi aplicada a regra geral para a CE, o ponto de partida do terceiro ciclo, e a meta do segundo ciclo, ou seja, 14,09%. Destaque a diferença de 12,06 pontos percentuais, entre a meta do segundo ciclo, o menor patamar de perdas praticado pela CE no segundo ciclo, foi de 26,15%. Portanto, uma diferença bastante acentuada. Para a definição do potencial de redução das perdas ao longo do ciclo, a CE é comparada com a COER, ou seja, tem um benchmark, cujo percentual de perdas não técnicas encontra-se no patamar de 6,49%. Essa diferença vai representar um enorme esforço para a concessionária, que já não foi bem cedida no combate às perdas ao longo do segundo ciclo. Contudo, do ponto de vista metodológico, não há outra saída, a não ser o repasse desses custos para a empresa, sem vinculação com a tarifa. A empresa tem uma proposta de aumentar a taxa de aceleração de redução, mas ao longo de dois ciclos, mas para a audiência pública está sendo colocada a proposta da área técnica. Então, se ao longo do ciclo nós aqui evoluímos na direção da proposta da empresa, que não é previsto na metodologia, isso pode ser considerado, mas para a audiência pública vai a proposta da área técnica. Aliás, a metodologia prevê exceções, mas quando a empresa não tem o benchmark. No caso, a CE tem um benchmark que é a COER. Tem a argumentação da empresa, já apresentada na sustentação oral, que eu transcrivi aqui no item 30 do voto, foi resultado de uma reunião que tive com a empresa na semana passada. Aqui a redução da parcela B, com todas as explicações já dadas, a redução da parcela B da CE não é a maior, teve casos de quase 9%. Quanto aos custos operacionais, estou no item 33. A CE, por meio de carta, informou que está pendente o cadastramento já referenciado e seus ativos de distribuição. Por isso, para atuar a etapa da Juntalifária, estima o dado de extensão de rede no montante de mais de 76 micro-ômetros. Dessa forma, destaca-se a provisoridade da cidade e a necessidade de sua atualização até o encerramento do processo, previsto para 25 de 10 de 2012. Tem uma divergência também entre a área técnica e a empresa e optou-se por adotar o número da empresa. Mas pode ser modificado, o número da ANEL é bem menor do que esse, mas também pode ser modificado ao longo do processo de audiência pública. A diferença proposta é muito grande em relação ao número apresentado pela empresa pelo cadastro georreferenciado. E os componentes financeiros, dos mais para os menos importantes, um destaque para o valor negativo da sobrecontratação. E aqui os gráficos tradicionais com cada um dos componentes de custo com e sem tributos. Caso de DEC-FEC, item 37. Proposta de limites para os indicadores de qualidade para os conjuntos da CE foi obtida pela aplicação da metodologia comparativa, conforme descrito na nota técnico 94-2002 da SRD. Os valores a ser submetidos à audiência pública consideram também a manifestação da distribuidora. A CE solicitou modificação do limite de DEC ou FEC em 43 de seus 61 conjuntos. Como a distribuidora não apresentou os motivos que justificassem tais alterações, seu pleito não foi acatado pela SRD. E aí tem a proposta. A CE é uma empresa que, desde 2006, no caso do DEC, tem ultrapassado sempre os limites. Significa que deve estar ressarciando muitos consumidores em termos de DIC e FIC. De qualquer forma, só DEC. O FIC, tirando um dos anos, sempre decrescente e não ultrapassa o limite. Mas os limites propostos para 2013 e 2016, como diz a regra, sempre decrescente. Significa que a empresa tem que ter um esforço considerável para reduzir sua ultrapassagem do limite, sobretudo do DEC. Em relação ao limite do Gobraz, proposta para 2013 e 2016, a proposta é uma redução no período de 7,04%, 12 a 16% no DEC e 10,64% no FEC. Dispositivo do exposto do que conta dos processos aí listados, voto pela promoção da audiência pública no período de 26 de julho a 31 de agosto de 2012, com sessão ao vivo presencial em 29 de agosto, na cidade de Porto Alegre, pela publicação de seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da CE, relativo ao terceiro ciclo de revisão tarifária, também como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos a referir do constitucionário para o período de 13 a 16. É o voto. Ok, discussão. Eu continuo sem entender o porquê desse salto tão grande nessa parcela A. E se não consigo entender o porquê aumentou tanto o contrato de energia nova aqui deles e diminuiu tanto de energia velha? Temos físico, né? É, físico. Que os valores são muito altos, né? Deve ser daquele leilão famoso de 2008, né? Daquelas mãos de térmica lá que devem estar entrando, né? Mas porquê que diminuiu tanto de velha e aumentou tanto? Estava sobrecontratado e tirou a energia velha? É isso? E aí tirou a energia velha toda e entrou aqui muito contrato de energia nova. A questão do homem no 5 de 2008 aí, nós tivemos a descontratação de Uruguaiana, né? Nós ficamos a descoberto, ficamos com uma... Para que a gente pudesse garantir a exposição involuntária, éramos obrigados a entrar em um leilão, nos próximos leilões. E o A-5 de 2008, tínhamos uma boa expectativa nele, né? Só que foi um leilão que acabou vindo só térmicas. E nós não tínhamos saída. Se nós não entrássemos no leilão, nós corremos o risco de perder a exposição involuntária. Aí acabamos entrando no leilão. Obviamente que nesse período de 2008 para cá, a empresa ficou em exposição, né? Buscamos aí, através dos mecanismos de ajustes, né? Fizemos alguns ajustes aí de contratos, mas o que está acontecendo é que agora em 2013, então entra aquele contrato pesado lá de Uruguaiana e que modifica radicalmente os valores. Quer dizer, nós vamos aí para um megawatt médio da ordem de 145 reais o megawatt. E antes estávamos com uma outra condição, então vai dar uma variação grande. Mas diminuiu 20% quanto a energia velha, mas você falou que foi esse de Uruguaiana? Nesse pacote? Não, é que nós tivemos algumas descontratações também, né? Que foram ocorrendo no período. E aí a gente foi ajustando em MCSD, né? E também aproveitando aí a baixa do PLD. Ok, obrigado. Bom, a questão da perda, das perdas, o Eduardo colocou bem, acho que vai levar daquele jeito ali, mas acho que tem que ter um esforço e é diminuir mesmo, né? É duro para o consumidor ficar pagando por uma energia que ele não recebe também, né? Então, acho que o esforço tem que ser um esforço maior mesmo da empresa, ver como é que faz isso aí. Acho que tem exemplos bons aí para o país aí. A gente buscar reduzir isso, porque isso é a pior coisa que tem, né? O país está gerando energia, um custo elevado, consumindo, o consumidor pagando sem consumir, né? Ou seja, boa parte disso. Então, acho que esse esforço é grande demais. Não vai ter boa vontade da gente para refrescar em termos de perda, não. Acho que a ideia nossa é sempre apertar mais mesmo. Então, acho que é ver como tem que ser feito isso aí mesmo. Mas, para o dia de essa pouca, vamos poder discutir bastante essa questão ainda, né? Mas, para mim, isso é a minha visão ainda. Muita dúvida aí, doutor? Não. O que também me chamou atenção foi essa questão da energia. De fato, é uma das que teve um maior impacto pela migração de energia velha para a energia nova. Muito forte. E coincidiu que o grande leilão que ele substituiu foi o leilão de 2008, que foi um leilão realmente caro, né? Vamos tentar ajudar um pouquinho. É. Bom, é votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O editor, então, decidiu pela promoção de audiência pública entre 26 de julho e 31 de agosto, com sessão viva presencial dia 29 de agosto, a de Porto Alegre, pela publicação de respectivo aviso com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais e aprimoramento da revisão tarifária da CEE relativa ao terceiro ciclo de revisões tarifárias, bem como para o estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade de DEC-FEC dos colunos da referida concessionária para o período de 2003 a 2016.